A Deus que vou embora, a Deus que embora me vou, quem não me conhece, chora, que fará quem me creia? E a Deus, montinho da serra, na Deus casa dos meus pais, estou de abelada para a guerra, não sei se voltar, verei mais, não sei se voltarei mais, vou deixar minha terra, adeus, montinho da serra, adeus, montinho da serra, em baldes, montes, andei, no trevo, fazendo escolhas, só nos teus olhos achei, o trevo das quatro folhas, e adeus, montinho da serra, adeus, casa dos meus pais, e adeus, montinho da serra, e, com certeza, não sei se voltar, não sei se voltar, não sei se voltar, não sei se voltar, mais, vou deixar, minha terra, mas, vai, não sei se v secou, não sei se voltar, não sei se voltar, a ideia. vamos trás... a ideia, Deus... eu g efter... a ideia, Amém.